Agora é 27 1 em 99 Beleza Alô meus irmãos, aqui é o Rael, amigo fiel Sou candidato a vereador com o número 27 1 em 99 Estou postando aí o meu material Benefício que eu já conquistei Esse é o meu propósito Luta e companheiriza Conto com o seu voto Rael, amigo fiel 27, 1 em 99 Agora é 27 1 em 99